Fala com eles, pai. Fala com eles aí. Boa tarde, boa tarde, meu povo. Você veio almoçar, o joelhinho tá afastado, tá sumido dos vídeos. Tá aparecendo novamente aí que chegou hoje no Rio, chegou um pouco cansado, tava cheirando o cochilo, mas já tô em pé de novo. Fui ontem pro Rio, já voltei hoje, trabalhei ontem lá no Rio. E tá fazendo ação na minha casa. E já voltei hoje, eu estou aqui. E a madame aqui, a patroa, já tá me escalando o serviço aqui. Já botou a nota de cênese pra endossar a minha boca e pegar o serviço dela. Só que... Olha, meus meninos, olha o almoço dele aqui, ó. Almocinho? Sim, mas tá escuro, né, pra vocês, né? Tá muito escuro, deixa eu ver se eu acho aqui... Deixa eu ver se eu acendo aqui a luz ou se melhora pra vocês. Ó. Não sei porque ele tá tão escuro. Mas não é qualidade, não é. A qualidade do telefone, não é qualidade. Eu acho que meu telefone tá escuro. Dá pra vocês verem ele agora aí? Agora melhorou. Ó. Tá vendo? Dá pra ver, sim. Olha o pratinho deles aqui, ó. Olha o reforço. Esse aqui é o reforço. Esse aqui é o reforço. É o reforço, tá vendo? É, acho que... Tá caindo, tá ficando escuro. Mas como é que vai ficar no almoço, pai? Vão almoçar com a Géssica? Eles hoje aqui estão... Eles estavam com saudade de você, fala com eles. Hum? Estavam com saudade de você, fala com eles. Porque você foi lá e foi lá com o filho. Não podia deixar de aparecer Géssica de Natal. Ó, vamos pra... Esse aí. Muito gostoso, hein? Está gostando de fazer com ele aqui. Deixa eu botar o meio agora, porque... Eu não esqueci. Mas eu vou botar assim mesmo. Meu arrozinho. Vai! Vai comer sempre, né? Não. Vamos dar um tempo aqui. Ó. Vou dar um tempo e depois eu mostro o almoçando também, tá bom? Aqui mesmo, o meu almoço aqui. O mangozinho, coxinha da asa, arroz e feijão. Eu não gosto muito de feijão, dá pra vocês verem? Ó, o mangozinho, uma coxinha da asa, o arroz e o feijão. Vamos almoçar conosco? Dá pra vocês verem. E a gente aqui agora, só mais um pouquinho, depois eu vou, deixa eu provar aqui o meu almoço. Viu, meu menino aqui, ó? Viu? Eu já tô feliz, viu? Eu já até vou almoçar melhor. Menino de ouro. Entendeu? Eu já vou até almoçar melhor. Antes eu almoço. Menino de ouro. Como é que tá meu cabelo? Porra, não. Tô falando assim porque... O vizinho saiu. Então, posso... Tô fazendo um vídeo pra vocês? Graças a Deus, deu uma saída. Graças a Deus. Tá legal. Tá legal. Já gostou, hein? Uma pitadinha de amul, a cara da riqueza do Senhor do Senhor. O que é que tá faltando aqui? Não sei. Tô com a corzinha fininha, né? A gente ia comer aí. Agora... Tá. Hum! Só não tá faltando corvo. Só que... Eu tenho um corvo no frizz, mas... Daqui a pouco eu mostro pra vocês, mais um pouco. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Bom, meus meninos. Teve um comentário aí que eu... A menina que falou, eu acho que foi... A Cris Abina falou pra mim continuar com a história, mas só que não teve visualizações, não teve comentário, eu peguei a existir de contar a história. Mas se vocês quiserem, eu volto a contar a história assim. Entendeu? Mas tem que ter comentário, visualizações. E muita visualizações, não é? E muita, né, Cris Abina? Pra mim poder contar a história, né? Pelo menos chegamos a ter essa parte, né? Então foi isso aí. Eu só mostrei o vídeo pra mostrar pra vocês. O meu menino, olha ele aqui, ó. Olha como é ele, pai. É, o menino tá aí, suado pra caramba. E um monte de suado também pra caramba. Lá dá muito quente. Muito quente mesmo. Mas nós estamos velhos, graças a Deus. Pode estar assim, ponte as cúrias, né? Peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu mudar aqui. Peraí, os meninos. Peraí, o menino tá mais claro. Tá aparecendo a barra, pô. É mesmo? Deixa eu ver como é que tá. Não sei se eu falei da Creuza Bini, que ela tinha comentado pra mim continuar com a história. Mas eu falei pra ela, tô falando pra vocês agora. Só se tiver bastante visualizações, bastante gostei e muito comentário. Aí sim, aí eu faço, né? Agora, pelo contrário, né? Vou fazer assim, vou tirar foto lá do ponto do ônibus. Que a menina me pediu pra me tirar e mais na frente. Vou tirar do postinho, entendeu? Agora vai entrar o verão terça-feira e a gente vai pedir passear bastante. Pra mostrar mais coisas pra vocês bonitas, entendeu? As praias. Já mostrei algumas, mas tem mais pra mostrar pra vocês. Né? Vocês estão animadas pro Natal, entendeu? Então, não gostou muito, 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 não. Mais, né? Porque tem certos problemas. Perdi minha pink, né? Como vocês sabem. A minha filha de quatro patas. E... E hoje de Natal, não sei mesmo. A minha filha tá querendo que... Tá resolvendo. Se eu vou ficar aqui ou se eu vou ficar no Rio. Agora a Nanô vai vir todo mundo pra cá, né? E Natal, estamos resolvendo aí. E eu tô adiantando algumas coisas, mas... Não sei como é que vai ser. Mas e vocês? Estão animados pro Natal? Eu não fiz o dia de Natal pra vocês, porque... Existiu mil e um problemas, né? E aí eu... Fiquei até sem poder gravar, porque... Não tava dando pra gravar nada pra vocês. Mas então, agora... Eu vou gravar pra vocês algumas coisas. Né? E como eu falei ontem pra vocês, que... Eu vou gravar a parte da manhã. E eu vou gravar de noite também pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por entrar na casa de vocês. Minhas meninas e meninas. Um beijo no coração de vocês. Tudo de bom pra vocês. Uma quarta-feira abençoada. Cheja de unção do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, por ti. Quem será contra nós? Não é verdade? Assim diz a palavra do Senhor. Senhor! Vem cá! Bom, minhas meninas, vou encerrar agora com vocês. Um beijo no coração de vocês. Fiquei com Deus. Uma boa tarde pra vocês. E que Deus abençoe vocês, tá? Fiquei com Deus. Deus abençoe vocês. Fiquei com Deus, minhas meninas e meninas. Que Deus abençoe vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma boa quinta-feira, quarta-feira pra vocês. Um beijo no coração de vocês. Um beijo. Uma boa tarde pra vocês. Abençoada. Chega ao sonho do Senhor. Chega de todo o poder de Deus. Deus abençoe vocês, tá? E juntos seremos mais fortes. Ó! E mais que vencedor. Um beijo pra vocês. Fiquei com Deus. Deus abençoe vocês. Amo vocês, minhas meninas e meninas.